A presidente Dilma Rousseff recebe, então, no dia 24, aqui em Brasília, no Palácio do Panalto, em visita de Estado, a presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, que está fazendo um giro pela América Latina e que se encontra, então, com a presidente Dilma Rousseff no dia, na sexta-feira. Os temas a serem abordados serão, certamente, comércio e investimentos, cooperação educacional, a presença importante da Coreia do Sul no programa Ciências Sem Fronteiras, enfim, alguns outros aspectos que tornam essa relação extremamente interessante e mutuamente benéfica. É verdade que existe um saldo comercial desfavorável ao Brasil, tanto, talvez, por conta da pauta de comércio brasileira que é muito concentrada em produtos de base, mas há uma complementariedade aí que não pode ser ignorada e há também a possibilidade de que, ao diversificar a nossa pauta e ao abrir mercados, por exemplo, para a carne suína, que é um produto com valor agregado importante, que se possa almejar um maior equilíbrio na balança comercial. Independentemente disso, é importante ressaltar também que a Coreia é fonte de investimentos produtivos importantes no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, no Ceará, no setor siderúrgico, no setor automotivo, enfim, é uma relação que tende, no campo comercial, no campo de investimentos, em outros campos também de ciência e tecnologia, em que os coreanos têm feito muitos progressos, é uma relação que tende a se adensar, que tende a amadurecer cada vez mais. Depois do encontro haverá uma assinatura de atos, pelo menos nove importantes acordos devem ser assinados na ocasião e, em seguida, um almoço aqui no Palácio do Itamaraty. A Presidente Park viaja para São Paulo, onde completa o seu programa, inclusive com a comunidade coreano descendente, às quatro horas, em torno das quatro horas, imagino, da própria sexta-feira.